Que é um tema meio óbvio, Marcos Doval, Marcos Doval, assim bicho, é, desculpa Marcos Doval, qual que é a tua meu, qual que é a tua velho, fala pra mim, hein, porque não, tá com mito, aí entra numa live com a gente, fala que vai, que processou o Eduardo, que não gosta do Flávio, que, que, que denunciou o Bolsonaro porque ele queria dar um golpe de estado, aí não, eu tava nervoso, não foi bem assim, é não, mas ele tava na reunião, é não, mas ele ficou quieto, É não, não, mas aí eu falei pro Alexandre Moraes antes, ó Alexandre, eu vou encontrar com mito, aí o Alexandre Moraes fala, não, você não falou nada, é mentira isso, não tô entendendo bicho, qual que é, e aí eu tenho, eu tenho meu palpite, meu palpite é o seguinte cara, é, quando você, quando você se envolve no bolsonarismo, é tipo droga, sabe, é tipo, é tipo cocaína, te dá aquela primeira sensação, né, boa, por quê? Porque você vai ter muitos likes, porque você vai ter muita atenção, você vai ter muita gente passando pano pras coisas que você fizer de errado, entendeu, então se se sente bem, só que depois, cara, a conta chega, qual que é a conta? Você tem que começar a passar pano pra maluquice, mas mais do que isso, você tem que começar a passar pano pra crime, pra crime, tá, uma reunião onde tem um presidente da república, um senador, um deputado, e ali o assunto é, um plano para agravar um ministro da suprema corte, sem nenhuma autorização, pra induzir ele a cometer crimes, pra que, então, este presidente possa dar um golpe de estado, porque o plano era esse, pra quem não sabe do que eu tô falando, o plano era o Marcos Doval colocar escutas da ABIN, ou seja, uma agência de estado sendo utilizada por um governo pra cometer crimes, ele ia chegar no Alexandre Moraes, forçar a conversa, pra que a conversa fosse para um assunto é, nebuloso, pra que aí o Alexandre Moraes falasse alguma coisa que pudesse ser interpretada como anticonstitucional, pra que aí o Bolsonaro agisse e desse um golpe de estado só a presença, só a presença, que a gente sabe que o Bolsonaro não ficou quieto, coisa nenhuma, mas se o Bolsonaro tivesse com uma fita na boca ali, parado, só ele já estaria cometendo crime começa por aí, só que a gente sabe, muito bem, que o Bolsonaro não ficou quieto, ou você acha que, quem é o grande articulador, quem é o cérebro pensante por tudo isso, é o Daniel Silveira? Não adianta jogar agora, nas costas do Daniel Silveira, que isso também não é atitude de homem quem tá ferrado é o Daniel Silveira, então joga tudo nas costas dele que se dane, tá aí ó, exemplo pra você que você acha soldado do Bolsonaro olha o que acontece com você, Daniel Silveira tá preso, joga nas costas dele, aí dane-se, é tudo Daniel Silveira você acha que o Daniel Silveira que é o grande planejador de, pelo amor de Deus aí faz uma live, que aí pra mim é a pior parte faz uma live dizendo o seguinte, não, pera, eu estou soltando as informações é, 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 parciais pra ludibriar o inimigo quem é o teu inimigo, cara, não tô entendendo qual é que é, teu inimigo é o Xandão e você está soltando informações falaciosas pra enganar o Xandão, é isso que você tá fazendo, cara? e eu vou te falar o que acontece que eu acho o Marcos Duval foi espremido por nós na live tá, foi espremido por a gente a gente espremeu o Marcos Duval eu fui até bem grosseiro com ele a verdade é, eu vou assumir fui grosseiro com ele fala que o Flávio é vagabundo fala que o Eduardo é vagabundo ele pra se livrar disso ah, você tá achando que eu sou o Bolsonaro isso eu não sou tanto que eu denunciei o Bolsonaro e soltou soltou isso opa, opa, peraí peraí, que é isso você tá contra o mito? e ele tá perdendo seguidores ele perdeu 80 mil seguidores foi isso? ele perdeu já tava com 70 já deve estar em 80 ele tá perdendo ele perdeu muitos seguidores que é aquela história quando você usa droga e você deixa de usar você sente a crise de abstinência é isso o Marcos Duval neste momento ele está com a abstinência da droga bolsonarismo e aí ele tá tomando qual escolha? recair? não bolsonarismo volta, volta não eu tô com mito sim não, não isso aqui é um plano mirabolante que isso bicho? que isso? e eu vou te falar qual foi a minha postura tá hoje muito antes dessa live eu mandei uma mensagem do Marcos Duval eu mandei um audião pra ele não vou revelar o conteúdo do áudio não revela o conteúdo de conversa privada mas ele não me respondeu até agora e ele tá no direito dele de não responder você não quer conversar com a gente? você não quer trocar uma ideia com a gente? você não quer falar qual é a real pra gente? tudo bem só que eu tenho o meu direito também de tirar a minha própria conclusão e a minha conclusão até agora pode ser que eu esteja errado pode ser que você prove o contrário mas até agora que você está sendo frouxo você não tá sendo homem de verdade o vídeo do Brigadeiro o Brigadeiro fez um vídeo muito bom ele falou uma parada homem que é homem não tem dois papos homem que é homem não tem dois papos se eu chegar pro Beraldo e falar Beraldo eu gosto de você quando ele virar as costas tem que falar eu gosto dele eu não posso falar eu gosto de você e falar não Beraldo não tem essa mano não tem essa você não pode chegar numa live pra 11 mil pessoas que a gente tava fazendo quase 12 não eu denunciei o Bolsonaro não sou bolsonarista não tá igual Lula tô falando pro público deles vou falar uma coisa não 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 agora aqui eu tô falando o outro peraí mano pera lá pera lá a gente não é trouxa e hoje em dia cara com o celular você não depende de editores de jornais e grandes televisões pra fazer documentários e mostrar contradição contradição tá aqui ó um clique você tá se contradizendo cara as informações que você está passando são contraditórias pra alguém você tá mentindo ou você está mentindo pra nós ou você está mentindo para o bolsonarismo ambos são moralmente nojentos só que tem mais uma questão e aí é a questão mais grave se você está mentindo pra PF aí você subiu um degrau você está cometendo crime se no teu depoimento pra PF você mentiu e eu não sei ninguém sabe qual foi o conteúdo desse depoimento se você mentiu você cometeu crime aí é pior porque aí você pode ser preso junto com o Daniel Silveira e aí você vai fazer o que? meu conselho se liberte logo disso vai sangrar vai doer vai perder seguidor vai mas como você mesmo diz você não quer extremista na tua rede você não quer doidinho então é isso você quer você quer ter que tipo de público o público que invade de congresso o público que vai e fala não, meu tamo junto aí meu presidente meu mito não sei o que lá esses caras são numerosos você vai ter grandes números é capaz até de você seja que você seja contratado por uma grande rádio caso algo aconteça com você agora é esse tipo de público que você quer vai ter que pagar pedágio a hora que o Bolsonaro começar a ter revelado ali a série de crimes que ele cometeu você vai ter que passar pano você vai ter que estar do lado criminoso e aí mano aí é polícia aí é SWAT ou aí é bandido escolha tá aí eu vou falar uma coisa pra você Marcos quando a gente erra e é normal mano eu cometi o maior erro da minha vida vai fazer um ano inclusive vai fazer um ano em março sabe como é que você faz pra você se recuperar de um erro seja homem assuma o erro bate no peito a sua falou o erro foi meu a culpa foi minha errei aqui e seja verdadeiro seja quem você realmente é olha meu irmão tá aqui você com esse aspecto vaselina não eu não tô nem aqui mas nem ali eu tô um pouco aqui também mas tô um pouco aqui também não mas tô ali não você vai desagradar todo mundo cosmonauticos mandou aqui be a man be a man be a man tem que assistir o Boston be a man be a fucking man sabe não seja um vaselina não seja um dois papos não seja um 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 senadorzinho de centrão que fala que as pessoas querem ouvir seja homem seja homem irmão seja homem escolha um lado escolha um lado porque e eu vou falar se não for o nosso se você for passar pano pro mito conte com a nossa oposição e conte com aí eu vou te chamar de novo pra gente entrar numa live aí eu quero ver se você vai ser o cara mesmo porque aí eu vou subir o tom mesmo e aí eu quero ver você você assumir vestir a roupa bolsonarista que aí vai ser uma delícia pra eu bater aí vai ser maravilhoso que eu vou jogar uma atrás da outra em você aí eu quero ver você não passa pano aqui não passa pano aí vai ficar estampa assim sou bolsonarista aí não tem mais escapatória não que o navio tá afundando e você tá abraçado falou né então pelo amor de deus cara mandar um negócio desse que coisa ridícula não e tem outra né ele ficou falou que o bolsonaro não tinha nada a ver e a veja foi lá e publicou o áudio dele né falando que não foi o bolsonaro ele então meu irmão que tipo de homem é você irmão que tipo de homem é você fala pra mim que tipo de cara é você que lá no escurinho da veja ah não não bolsonaro meu pô ele tava lá falando não meu pô ele é o cara aí aí o filhinho dele vai falar que não é bem assim não que isso meu irmão que isso arrumou a briga agora vai pra cima agitou agitou e arregou é só que isso